Entrando de atenção com a previsão de fortes chuvas e rajadas de ventos para esta semana ainda. Gabi, bom dia querida. Oi Bruno, pois é, voltei para falar a respeito desse alerta emitido pela AESA. É muito importante que a população esteja ciente de que estamos em estado de atenção. A Paraíba entrou nesse estado de atenção desde ontem, que a gente percebe que está chovendo aqui na capital e em algumas cidades aqui do estado também. Então a AESA informou que pelas próximas 48 horas, o estado da Paraíba segue em estado de atenção. Segundo a AESA, os fortes ventos podem contribuir para o aumento da nebulosidade. São esperadas chuvas intensas e moderadas sobre a região do Agreste, Brejo, Litoral, podendo se estender para as regiões do Alto Sertão, Sertão, parte do Cariri e Curimataú, aqui do nosso estado, diz esse documento da AESA. Então é preciso que todos estejamos com a atenção redobrada. Aqui em João Pessoa mesmo a gente já viu logo cedo que já choveu forte. A gente estava agora há pouco ali no centro, no Varadouro, e vimos que teve aquela chuva torrencial. Então é muito importante que as pessoas estejam em alerta. Quem é motorista vai sair por aí com o seu carro, que tenha bastante cuidado no momento que estiver conduzindo, porque a pista molhada geralmente oferece um pouco mais de riscos. Então é muito importante que todos estejam atentos, as pessoas em momentos de chuva forte também, ter cuidado nos locais onde vão se abrigar, evitar as árvores, tomar sempre esses cuidados que são determinados também pela equipe da Defesa Civil. Inclusive, o Coronel Kelson, ele informou que não houve nenhum caso grave, nenhum caso preocupante. A gente torce para que não ocorra nada assim, caso as chuvas fiquem intensas. A gente não quer dar nenhum tipo de notícia ruim, mas é muito importante que as pessoas fiquem atentas, que fiquem alertas para o caso de que as chuvas sejam aumentadas, tanto aqui em João Pessoa, quanto nas demais cidades aqui do nosso estado. É muito importante que a gente fique atento, porque é isso, o clima está bem nublado hoje, como as pessoas podem observar, em vários locais aqui da cidade, tudo bem nublado. A qualquer momento caindo aquela chuva, em alguns momentos mais intensa, mais potencial, em outros momentos mais tranquilo. Então fica esse alerta aí pelas próximas 48 horas. E o alerta da ESA para todo mundo. Bruno, volto com você. Você que está me acompanhando agora, você que é de João Pessoa, eu queria pedir, inclusive, a CEMOB, pedir ao superintendente Expedito Leite, o superintendente da CEMOB, para reforçar um plano aqui na cidade de João Pessoa, porque quando chove, minha gente, quando chove, que a cidade para, é péssimo para a economia. É péssimo para quem tem um comércio. Se você perder um dia de comércio, é muito ruim. E muitos acidentes acontecem, o trânsito para, as pessoas atrasam as atividades. Então, pedir para ter aqui um plano, um plano já permanente agora, para esse período de alerta de chuva, de agente da CEMOB. Para quê? Para orientar o trânsito à fluidez. Aconteceu um acidente para não ficar a cidade parada. Pedir à Polícia Rodoviária Federal também. Polícia Rodoviária Federal tem que ter ações contínuas também. Não é só ação de fazer blitz, não. Tem que ter ação também de orientar o trânsito para boa fluidez. principalmente nesse período chuvoso agora. Não queremos ações policiais apenas com blitz. Claro, tem que ter blitz também, para tirar de circulação as coisas erradas. Aprender veículos atrasados, errados, pessoas dirigindo de forma errada. Mas tem que ter também o trabalho de orientação para a fluidez do trânsito. E nós esperamos isso da Polícia Rodoviária Federal. Assim como da CEMOB também, para evitar que a cidade pare. Porque nós não queremos que a cidade pare nesse período chuvoso. João Pessoa, infelizmente, deixa muito a desejar. Você que é de fora, que é turista, que está me acompanhando agora. Tem muito turista nos hotéis, nos acompanhando agora. Aqui é uma cidade linda, maravilhosa. Uma das maiores cidades do Brasil para se viver. Mas tem esses problemas também. Choveu aqui em João Pessoa, tem esse histórico problema de parar a cidade. 7h58, o suspeito é ter matado.